Os fazendários ocuparam as dependências da escola fazendária, atual sede da Secretaria de Fazenda. Houve princípio de tumulto. A polícia foi chamada, mas não aconteceram confrontos. Após momentos de tensão, grevistas e o secretário de fazenda entraram em reunião. Durante reunião com os fazendários, o secretário de fazenda, Antônio Silvano, informou que na próxima semana irá se reunir com o governador Wilson Martins para ver a possibilidade de se enviar um projeto para a Assembleia Legislativa. Por que desse movimento aqui na porta do gabinete do secretário? Porque nas outras reuniões anteriores que nós tivemos com o secretário de administração, que era para o secretário da fazenda estar presente, ele não compareceu a nenhuma das três reuniões. Então, por isso a categoria hoje forçou uma audiência com o secretário. Que ele é o secretário da pasta e tem a responsabilidade de dar uma resposta para a categoria. O projeto que pode ir à Assembleia Legislativa é uma síntese das reivindicações da categoria. Os pontos principais das nossas reivindicações é a reativação do cargo de auditor fiscal auxiliar e também que para os próximos concursos só ingresse, só entre na secretaria da fazenda quem tiver formação de nível superior. E outro ponto importante é que nós técnicos e os auditores auxiliares que hoje não constituem o crédito tributário no trânsito, não lavram o alto, possam fazer essa atribuição no trânsito. Porque hoje nós já fazemos de fato, mas não está na lei. Nós fazemos de fato, mas quem assina é um auditor. Quem ganha o crédito é um auditor. Então, nós estamos fazendo de fato e quem está tendo crédito é um auditor. Então, a categoria quer que o técnico e o auditor auxiliar possam lavrar o alto de infração do trânsito. Então, nós estamos fazendo de fato, mas não está na lei.